Música Mostra Eu tô lembrando dos momentos que a gente fazia amor Debaixo do cobertor, a gente fazendo amor Você dizendo, I, I love Debaixo do cobertor, a gente fazendo amor Você dizendo, I, I love Eu faria tudo pra você estar aqui Eu daria o mundo pra você voltar pra mim Olha que minha morena Eu tô lembrando dos momentos que a gente fazia amor Debaixo do cobertor, a gente fazendo amor Você dizendo, I, I love Debaixo do cobertor, a gente fazendo amor Você dizendo, I, I love I, I love Eu tô lembrando dos momentos que a gente fazia amor Eu te amo 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 Agora você brincou comigo, não fala mais na nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não dá mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta, ou disse o culpado fui eu Não acaba não, eu não sei o motivo, me limpo o problema Tô sem o abraço da minha morena, e sem você eu não consigo mais viver Não acaba não, eu não sei o que faço sem você aqui Se rei peço perdão não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Olha você brincou comigo, não fala mais na nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não dá mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta, ou disse o culpado fui eu Não acaba não, eu não sei o que faço, me limpo o problema Tô sem o abraço da minha morena, e sem você eu não consigo mais viver Não acaba não, eu não sei o que eu faço sem você aqui Se rei peço perdão não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra lhe dizer Eu amo você É Esmã Rodrigues Falando de amor Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de nós dois Do outro golo e na tegrida Sem nota Embriagado Desiludido Com som no talo Ouvindo vaqueiro Quando batar saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Oitonicana na minha duela Vontade de ligar Mas eu tô bloqueado E tudo na vida dela Só resta proteção de tela Oitonicana na minha duela Embriagado Desiludido 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 Com som no talo Ouvindo vaqueiro Quando batar saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Oitonicana na minha duela Vontade de ligar Mas eu tô bloqueado E tudo na vida dela Só resta proteção de tela Oitonicana na minha duela Desiludido 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 A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama duro e minha pelada E na dor de mim é que eu beijou É que com ele você tenta Tome do seu sucesso e senta Tá de saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que o raqueiro até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá de saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que o raqueiro até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá de saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que o raqueiro até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá de saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que o raqueiro até o tapa é diferente Sabe que o raqueiro até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Ô! Vem com o Islao Rodrigues É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e bem mais atraente No dente seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três, sei quando me saiu Me esqueceu, desvoteado, ensinado a meio O celular vibrou, a tela acesa E um bocado estranho, te perguntando Seja contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não dormi a noite, te esperando e paciente Seja contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma E ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Disparei o meu beijo em dois, três, sei quando me saiu E esqueceu, desvoteado, ensinado a meio O celular vibrou, a tela acesa E um bocado estranho, te perguntando Seja contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não dormi a noite, te esperando e paciente Seja contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Porque ela já tá aí Meu anjo azul Onde está você Quem saiu pra ir buscar Uma estrela e nunca mais porque Diz pra mim Onde se esconder É que lua vai voltar É que sonho Volte logo Anjo Não tenha Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Só tem gosto de maçã Diz pra mim Diz pra mim Onde se esconder É que lua vai voltar É que o sonho volte logo antes de mim Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Ah, eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de uma ação Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Ah, eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Tanto que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Mas você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Eu fiz de tudo Eu não paguei essa coragem Mas não faltou a oportunidade E destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança Nossa aliança Joga fora Ah, você foi capaz Desejo que um dia você passe o mesmo E vejo que um dia você deixou E veja essa mesma cena E vai saber o gosto E vai saber o gosto da traição Porque eu não paguei essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Sou vaqueira apaixonado Do interior Ela veio da favela Mas me conquistou E apesar da diferença Quero te amar Deita a cabo Sem meu colo Quero te mostrar Os sonhos que eu sonhei Pra minha vida E se acaso Não quiser vir embora Vou pedir promessa Pra nossa senhora Pra gente casar Pra gente casar E nesse altar Peça até de joelho Com rosa vermelha Aliança no dedo A gente vai casar Pra sempre vai chamar Sou vaqueira apaixonado Do interior Ela veio da favela Mas me conquistou E apesar da diferença Quero te amar Deita a cabo sem meu colo Quero te mostrar Os sonhos que eu sonhei Pra minha vida E se acaso não quiser ir embora Vou pedir promessa Vou pedir promessa pra nossa senhora Pra gente casar Pra gente casar Aqui nesse altar Peça até de joelho Com rosa vermelha Aliança no dedo A gente vai casar Pra sempre vou te amar O encar Por meus Konstantinos Com a turma Com a turma Prodeira Eu tô ganhando muito, tô gastando tudo Ela vem com nós porque com nós é só conforto Concorrência chora, os menores sorrindo Angra ou Noronha, elas escolhem o de Favela do rico com os menores são tudo assim Não corra atrás da grana, a grana corre atrás Nós devemos, nós fomos, mas nós fomos Ela vem sentando aqui, sabe que contigo é nosso foco Taca com raiva é essa, baby Taca, taca é essa, baby Olha aqui, taca com raiva é essa, baby Taca, taca, taca é essa, baby Olha aqui, taca com raiva é essa, baby Taca com força é essa, baby Olha aqui, taca com raiva é essa, baby Taca com força é essa, baby Olha aqui, taca com raiva é essa, baby Taca, 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 essa porra em mim Paredão F, 250, pancadão Toques, Luan Rodrigues Eu tô ganhando muito, tô gastando tudo Ela vem com nós, porque com nós é só conforto O concorrência chora, os menores sorrindo Mangra e Noronha, elas escolhem o destino Eu disse favela do rime, que com os menores são tudo assim Não curra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Ela vem sentando, porque sabe que o dia é nosso Taca com raiva essa rava em mim Taca, taca essa bunda em mim Olha aqui, taca com raiva essa porra em mim Taca, taca essa bunda em mim Olha aqui, taca, taca, taca essa rava em mim Taca com força essa bunda em mim Olha aqui, taca, taca, taca essa bunda em mim Taca, taca, taca essa porra em mim Mislã Rodrigues e Luanzinho Moraes A mistura de piseiro com a rocha mais envolvente do Brasil Eu tô acertado Mas não me encontrou, mas não tomo Eu tô pra vida na vida Ela foi nas redes sociais Falou que não voltava atrás Mas por trás das câmeras Ela só vive aqui na minha cama E eu aceito Vai me usando, me usando E eu deixo Enquanto ela prova outros pirulitos Eu sou o seu lanchinho favorito Eu sou o seu lanchinho favorito Eu sou o seu lanchinho favorito É Luanzinho Ela até tentou provar outros pirulitos Mas não tira o maqueiro da cabeça É Sla Rodrigues O lanchinho favorito Toca, menino Ela rodou Ela rodou A cidade Mas não encontrou Alguém como eu Pra te dar amor Ela foi nas redes sociais Falou que não voltava atrás Mas por trás das câmeras Ela só vive aqui na minha cama E eu aceito Vai me usando, me usando O que eu deixo Enquanto ela prova outros pirulitos Eu sou o seu lanchinho favorito Eu sou o seu lanchinho favorito Eu sou o seu lanchinho favorito E enquanto ela prova outros pirulitos Eu sou o seu lanchinho favorito Eu sou o seu lanchinho favorito E enquanto ela prova outros pirulitos Eu sou o seu lanchinho favorito Eu sou o seu lanchinho favorito Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei eu lutar pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um jaminho só pra te avisar Perdi a mesa, era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e fui lá Me entreguei no lar Quero ser seu alvo Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Oh, 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 oh Se embora caiu atualizações Toca o piseiro apaixonado Vem com o Islã Rodrigues Bruno da mídia Toca o piseiro apaixonado Com o seu olhar Com o seu olhar Com o seu olhar cruzou com o meu olhar Me entreguei no lar Quero ser seu alvo Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cena de amor Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e meu coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora, a vida vaquejada começa Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora, a vida vaquejada começa Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Só minha cabeça solta a prensa de nós dois Na minha cabeça só tá pensando em nós dois Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e meu coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora, a vida vaquejada começa Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Só minha cabeça solta a prensa de nós dois Só minha cabeça solta a prensa de nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Só minha cabeça solta a prensa de nós dois Só minha cabeça solta a prensa de nós dois Música Esquecido, sinto que tudo acabou Tava no fim de frente pra mim, aceitava o fim do nosso amor Nosso momento eu sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, após esquecer o meu que fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Então, antes de ir Vai descendo, vai trabalhando, atualizando o repertório Quiser o mais apaixonado do Brasil Mateus Atualizações Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes que era com você Sempre que eu vejo essas histórias Feliz com ele É um motivo a mais pra eu ver Eu tô falando de uma posição E nem tô falando de colchão E agora a minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora a minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes que era com você Mas sempre que eu vejo essas histórias Feliz com ele É um motivo a mais pra eu ver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora a minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora a minha agonia é E agora a minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar E agora a minha agonia é Eu tô falando de colchão E agora a minha agonia é Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer, farra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E viram lindo dançando o fozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só festa sim Tem festa ligado, parem vão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa ligado, hoje tem boi no chão Vaqueiro bota no pecado Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer, farra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E viram lindo dançando o fozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só festa sim Hoje tem festa ligado, parem vão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa ligado, hoje tem boi no chão Vaqueiro bota no pecado Hoje tem festa ligado, hoje tem boi no chão Vaqueiro bota no pecado Hoje tem festa ligado, hoje tem boi no chão Vaqueiro bota no pecado Eu tô querendo de novo Um colado no teu Um quarto pegando fogo Você tava mal esqueceu Então como é que fica Quando o desejo grita E o orgulho vai embora É da boca pra fora Que a gente termina Mas do quarto pra dentro pra autora Tô com saudade Tô com vontade E ouvir o seu não para Não para, não para Só de sacanagem Tô com saudade Tô com vontade E ouvir o seu não para Não para, não para Só de sacanagem Sucesso meu parceiro Luanzinho Moraes Vai tocar no coração Que ele tá apaixonado Eu tô querendo de novo Seu corpo colado no meu Um quarto pegando fogo O meu sol também não esqueceu Então como é que fica Quando o desejo grita E o orgulho vai embora É da boca pra fora Que a gente termina Mas do quarto pra dentro pra autora Tô com saudade Tô com vontade E ouvir o seu não para E ouvir o seu não para Não para, não para Só de sacanagem Sou de sacanagem Sou de sacanagem Sou de sacanagem Sou de sacanagem Meu celular tocou, o erro foi te atender Eu sou um sem vergonha, não nego nada a você Agora eu tô aqui, relado dentro de um motel Depois de ser usado, sou descartado, você é tão cruel Uma vaqueira, você me mantém Acorrentado nesse amor, me machuca mas faz bem Uma vaqueira, você me mantém Um enciado no sabor, que o mel da sua boca tem Agora eu tô aqui, relado dentro de um motel Depois de ser usado, sou descartado, você é tão cruel Uma vaqueira, você me mantém Acorrentado nesse amor, me machuca mas faz bem Uma vaqueira, você me mantém Um viciado no sabor, que o mel da sua boca tem Um viciado no sabor, que o mel da sua boca tem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal